Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série de Ark Valgueiro. Hoje, sem dúvidas, é um episódio muito especial, gente. Que agonia que dá esse bicho, né? Pois é. Por quê? Vamos lá. Hoje é um dia especial porque finalmente a gente vai sair com o nosso Cão da Lua, criatura tão aguardada por todos vocês. Eu espero que ele ainda esteja ali. E sim, ele está ali. Mas antes da gente fazer isso, pessoal, eu quero fazer uma parada aqui que vai ser bem importante para nós, tá? Que é uma cela para ele, óbvio. É indispensável a gente ter uma cela para ele. Só que o melhor de tudo, gente, é que a gente vai fazer uma cela diferenciada para esse cara. Então, se liga que o bagulho vai ser muito louco, tá? Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é uma cela normal. Para quê, gente? Porque... Eu escrevi dragão, vai nada a ver. Porque a gente precisa da cela normal dele para conseguir fazer as outras, né? Então, ó... A gente vai usar um pouquinho de couro, um pouquinho de fibra e um pouquinho de quitina barra queratina. O princípio é uma cela bem simples, bem baratinha para se fazer. E tranquilo, né? Faz aqui na mesa do ferreiro e está tudo certo. Beleza. Essa cela, gente, não dá bônus nenhum. Olha onde o bicho subiu, mano! Que loucura é essa? Credo! Sai daqui! Onde que a gente faz? É aqui, né? Então, agora a gente vai fazer uma cela que dá algum bônus para ele, tá? Ah, deixa eu ver se tem sala de tapejar aqui. Ah, não tem, né? Tá. Colocar aqui lua, DLC Saddles... Deve estar com outro nome. Vamos ver... Volcanic Mantis? Não. Tá, Morela Tops, Carqu... Ih, rapaz, será que não tem, gente? Eu me iludi que tinha? Não, tem aqui, ó. Uma Nagarm. Ok. Ih, caraca, velho. É cara pra caramba essa cela, hein, gente? Vixe, Maria. Vai Pérola de Sílica, as garras de Teresino. Hum, só que primeiro a gente vai ter que fazer essa aqui, que é a Tundra. Vai Pérola de Sílica. É uma celinha um pouco cara, gente. Eu não sei se eu vou ter esse material, hein? Cara, vamos lá, hein? Cimento Natural, primeiro. Talvez eu nem tenha isso. Ok, vamos procurar. Tem. Beleza. O que mais? Couro. Couro é capaz que a gente tenha, né? É Ride com H, velho. Ride com R é tipo pilotar, dirigir em inglês. Que confusão. Fibra. Fiber. Ok. Temos. Opa! E por fim, a Pérola de Sílica. É essa eu acho que não tem, gente. Vamos ver. Sílica Pearls. Tem até, só que é bem pouquinho. Poxa! Sério mesmo que vai faltar a Pérola de Sílica? Beleza, gente. Não temos e não tem o que fazer, né? Provavelmente eu fiz eletrônico com essas pérolas de Sílica. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Já que a gente não tem essa pérola, vamos em busca dela. Vamos buscar ela. Vamos lá no fundo do mar pegar ela, porque sem dúvidas vale a pena, tá? Deixa eu ver se eu tenho um escuba e um pé de pato. Aê! Pode ser esse aqui mesmo? Eu já vou aproveitar a viagem com o próprio Managarm e vou ir pra lá, tá? Enquanto isso, a gente pode curtir ele, digamos, com a sua cela normal. Ai, caramba. Segura! Opa, levei um dano aqui, hein? Deixa eu ver que horas são 4 horas da manhã. Legal. Bom, tá aqui, gente. Foi me gerado o Cão da Lua. Olha o tamanho dele. Olha que bonito, gente. Caraca! Esse bicho é bonito, ó. Ele respira e sai até um arzinho do nariz dele. E sem falar que ele cospe gelo, né, gente? Ó. Insane. Vamos ver aqui. Olha como ele é rápido, gente. A velocidade dele me deixa abismado. Ah! É sério que ele vai rápido assim na água também? Mano, isso tá muito show de bola, hein? Olha! 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 Já vou mostrar todas as skills dele pra vocês aí, tá? Eu só não posso bobear e deixar ele morrer debaixo da água. Deus me livre, né? Negócio desse. Tá. Pé de pato. Pá, pá, pá. O problema é o seguinte. Se eu descer com ele fundo na água... Pera aí. Vou fazer um teste. A hora que eu sair dele, ele vai subir, né? Ele é malandrão, gente. Então, beleza. Eu tenho que tomar esse cuidado. Mas vamos achar uma sílica aqui rapidão? E aqui embaixo também, gente. Tomar cuidado que ele não cospe o gelo aqui embaixo, tá? Hum... Onde é que tem sílica aqui? Talvez nem tenha, né? Tem outros locais que tem sílica bem mais fácil do que aqui. Só que eu tô mais pela comodidade, tá, gente? Cara, ele pode facilmente substituir qualquer criatura aquática, né? O meu medo só é as águas vivas, né? Podem ferrar o esquema. Olha como ele vai, gente. Tá, ele tá sem estamina já. Já percebi. Calma, filhão. Calma. Vou ter que upar a estamina dele, gente. Infelizmente, esse é um bichinho aqui que consome uma estamina que eu vou te contar uma coisa. É brabo, hein? E agora tem Thalek, pera aí. Bora. É isso aí. Olha como ele é rápido. Gente do céu. Que criatura incrível. Tá, vamos lá. Pelo... Ih, rapaz. Acabou a estamina de novo. Ó, esse é o problema, velho. Acabou a estamina, ó. Galera, ele tá sofrendo pra subir. Que perigo. Tá. Se acalma, rapazinho. Se acalma. Aqui é nóis, hein? Recupera bem. Tranquilão. Não tenha pressa. Na verdade, eu acho que até áreas mais fáceis de achar sílica são naqueles lagos, né, gente? Ó. Olha como ele vai longe, galera. Mas um ataque desse aí acaba a estamina dele. É coisa de louco, né? Pera aí. Deixa eu ver se aqui tem. Ai, caramba. Não era pra atacar vocês. Desculpa, pessoal. Agora eu vou ter que matar, gente. Fazer o quê, né? Congela ele. Estamina insuficiente. Que beleza, hein? Ah, Stego, me deixa, mano. Toma, toma, então. Já que você vai vir pra cima, então... Ih, rapaz, até o Bronto veio. Ô, Bronto, a treta não era com você. Congela, congela. Estamina vai pra fita, né? Por azar, a gente pegou um Stego nível alto, sei lá. Recupera, recupera. Tá cansado, gente. Tá cansado. Vamos dar uma segurada aqui. Pera. Sai daí. Vai, bate nos dois aí. O Stego foi pra vala. Agora é você, Bronto. Não brinca comigo não, hein? A Gacha vindo lá, velho. Pra acabar mesmo, hein, Gacha? Você já tinha desistido de me matar? Oh, é. Aí. Farmo o Bronto. Pega a Gacha agora. A Gacha veio me bater, velho. Coitadinha. Vai, mano. Recupera a Estamina. Aumenta um pouquinho esse dano, que tá meio baixo, né? E pega essa Gacha aí, que não vai pra lugar nenhum. Boa, gente. É, ele é bem legal, o Cão da Lua, gente. Só que ele tem dessas, né? Tipo assim... Não pode bobear com ele, não, gente. A Estamina é baixa, não tem o que fazer. É baixo e acabou, né? Tá. Mas eu vim aqui, não era pra briga, não, velho. É porque tem um lago aqui. E talvez a gente encontre um pouquinho de pérola de sílica. Cara, eu sinceramente nem lembro onde tem sílica aqui nesse mapa. Eu sei que lá pra frente é capaz que tenha. É. É, é, é. Opa, bichinho morto aqui é... Farm na certa, né? Polímero, pá, pá, pá. Beleza. Bom, lá vamos nós, né, gente? Vou recuperar um pouquinho de estamina e se afundar novamente aqui. Nas profundas águas do Valgueiro. Deixa eu ver onde que eu tô. Bem, agora sim, ó. Já tá de dia, gente. Já tá mais claro. Já dá pra ver melhor as coisas. Vamos lá, cara. Não se afobem, hein? Vai tranquilo. Aqui já também não tem muita água viva, gente. É bem mais tranquilo da gente achar... A famigerada pérola aqui, ó. Sempre que eu não quero, eu acho, né? Agora que eu quero, tá... Ah, não era pra pular, cara. Não pula, não. Esse negócio de pular... Consome todo o XP dele, hein? Cara, não estou vendo pérola por aqui, ó. Tem um peixe vindo. Muito louco, por sinal, ó. Pode vir, hein, peixinho? Pode vir, hein, peixinho? Tá, vamos torcer pra que tenha aqui na frente. Ah, fala sério, velho. Não tem nada aqui? Ou tem? E eu não estou vendo. Ô, bichinho, você me assusta também, hein? Caraca. Bom, se alguém vier me atacar, eu vou ter que matar no machado, gente. Ó, tem as piranhas ali. Mas eu não tô vendo pérola de silica, não, gente. Vamos embora daqui, tá? Tchau. Opa, na verdade, não. Não é pérola de silica, não. Fui trollado. Parece, mas não é. É, nessa região não vai ter. Na verdade, eu sei onde tem, gente. Mas é meio longe daqui, então... Mas vamos lá, vamos lá, vai. Galera, é o seguinte, ó. Tem um carno alfa aqui. E, tipo assim, se eu conseguir matar ele, ele vai me dar muito... Eita, pega, velho. Pera aí, pera aí. Tá vindo uns outros bichos aqui, ó. Sai daí, sai daí. Sai daí, seus carniça. Era um Raptor Tech e outros Raptors aí. Mas como eu tava dizendo, se eu conseguir matar ele, vai me dar um XP absurdo. E esse cara aqui vai upar, tipo assim, muito. Só que esse é o problema, gente. Porque aquele carinha ali é forte pra caramba. Então, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir isso, tá? Mas assim, eu vou tentar um pouco. E eu acho que os alfas não congelam. É, congelam sim, velho. Só que assim, é praticamente impossível matar ele com esse gelinho, né, gente? Ó. Tá louco, velho? Tá doido? Melhor ficar quietinho aqui. Deixa ele brigar com esse Tego. Vou esperar mais um pouco. Aí. É, 100 de dano é muito pouco, gente. Puxa vida. Realmente, 100 de dano não vai rolar. Você tem que upar, cara. Você tem que upar. Se você matasse esse carno aí, ia ser show de bola. Ó, congela ele, congela ele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deixa eu ver como que tá a vida dele. É. Acho que não vai dar, gente. Vai ser uma briga muito tensa. Opa, se bem que ele não tá me batendo, né? Peraí, ele upou. Vou botar em dano aqui. Aí, já melhorou um pouquinho. Ó, gente, ele não tá conseguindo me atacar. É uma coisa boa já, né? E aí, carno? Como é que você se sente assim, incapacitado? Beleza, ele tá meio que preso ali na água, né? Vantagem pra nós. Daqui, eu vou matar um brachiosauro que eu vi ali na frente. E depois, gente, eu vou pro local que tem sílica lá pra gente finalmente conseguir esse farm aí, tá? Mas, ó, vai longe o negócio aqui ainda, ó. Ah, na verdade não. Nossa, pessoal. Caraca, tô muito feliz porque ele vai ganhar muito XP. Esse carno aqui, apesar de nível relativamente baixo, né? Vai dar um XP maneiro pra ele. Ó, deixa ele fugir um pouco enquanto eu recupero a minha estamina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volta aqui, seu safado. Peraí, peraí, galera. Não deixei fugir, não. Malandrão, hein? Quando vê que tá perdendo, você quer cair fora, né? Vamos lá, parceiro. Vamos lá, arrebenta com ele. Vixe, galera, o carno alfa dá uma porrada muito forte, mano. Eita, pega. Cara, pior que eu acho que pior do que isso é só o Raptor alfa. Que derruba a gente da montaria. Galera, conseguimos. Vocês vão ver o tanto de XP que a gente vai ganhar. Alfa é épico. Que susto, velho, tem um dragão ali. Mas vamos lá, ó. Uns 30 níveis? Ah, 17, é claro, tá ótimo, né? Vou aumentar bastante o dano dele. Aumentar bastante a vida dele. E a estamina um pouquinho, né? Pegamos até uma cela aqui de para-ser. Não vou usar. Joga fora. É nóis, valeu. Ó, vamos acabar com aquele Brake ali. Daí eu vou lá pro local, tá? Ah, estego também, né? Por que não? É, o nosso dano ainda tá bem baixo, gente. 2, 7, 9. O Cão da Lua... Ele peca nisso, né, gente? Ele poderia ser um pouquinho mais forte, não é? Mas é a vida. Faz parte, né? E aí, Brake, quanto que você tem de vida? É, vai ser mais difícil do que matar o carno alfa. Eu vou esperar recarregar o gelo. Daí a gente vai de gelo nele. Come carne, parceiro. Vou até ajudar ele aqui a recuperar essa estamina. Diria que a gente só não ganhou mais XP porque... Era nível baixo. Vai, foi. O que? Esse aqui não tá dando dano nele? Nossa, gente. Larguei mão, hein? Não dá dano. O gelo não dá dano no Brake? Que beleza, hein? Vamos embora, então. Isso é louco. Bom, o local que eu quero ir é lá pra frente, pessoal. Então, vamos lá, ó. As coordenadas é 19, 7, 6. Isso significa que, teoricamente, é só a gente seguir em frente, né? O problema é ir devagar. Porque eu não tenho estamina. Então, vamos nessa. Velho, olha que legal isso aqui, ó. O cara colocou preso aqui o Indominus. Ah, ele tá crescendo, gente. É um filhotinho, que legal. Que isso? Caraca, velho. Eu tô ligado que esse filhote de Indominus, gente... Se você não ficar esperto, ele ataca você e te mata, velho. É bizarro o negócio, hein? Ó, é logo ali que tem sílica, gente. Vai, mano. Recupera logo essa estamina. Como você demora com isso? Foi. Deixa eu só conferir se é aqui mesmo. Ah, sabia que esse laguinho não ia me decepcionar. Tá. Vou descer aqui. Eu não sei quanto que eu precisava, gente. Se era muito, se era pouco. Mas eu vou pegar muito aqui, ó. Espero que ninguém me ataque. Pelo menos eu não vi nenhuma criatura bizarra aqui no meio, gente. Calma, só a sílica que eu quero. Uh! É, esse laguinho do gelo, gente, é o que eu mais indico pra sílica. Porque ele é muito tranquilo, ó. Não tem muitos inimigos. É rasinho. Só é gelado, né? Então, vou pegar mais esses três. Mais esses dois que tem aqui, que eu vi. Aê. E beleza. Eu acho que já dá, hein. Deixa eu ver quanto que eu peguei. Ah, com certeza dá, gente. Vambora, carinha. Vambora? Vamos. Só que antes eu queria testar o seu poder com esses brontos aí, ó. O problema é que tem três, né? Eita. Olha o Yul tirano aqui, ó. Cuidado. Vai. Pega o Yul tirano. Congela ele. Congela ele, meu. Boa. Matei o Yul tirano sem querer, véi. Vai, vaza. Eu já percebi que você não tá muito preparado pra encarar esses malucos aí, não, né? É a vida. É, gente. O pai Stamina eu não sei nem se resolve. O que me deixou meio assim é porque esse cara aqui... Ele já tá bem upado, ele é nível alto e ainda tá fraquinho, gente. Então, tomara que essa célula Tundra dele faça algum efeito. Porque a gente vai precisar muito desse efeito. Pra deixar ele topzão. Bom, é só seguir reto agora. Ó. Recupera a Stamina. Ao máximo. Ih, 3, 2, 1, foi. Nem foi ao máximo, mas beleza. Ok. Ok, eu estou satisfeito com isso. Ah, mano. Tem um castelo aqui, véi. Tá, agora a gente vai ter que recuperar de novo, hein? E é só ir reto, né? Vamos ver as coordenadas. Sim, só ir reto. Basicamente, né? Na verdade, um pouquinho pra cá, ó. Tá pesado aqui, gente, porque tem várias bases insanas aqui. Ah, e deixa eu aproveitar e já tirar esse tanque scuba aqui, o pé de pato. Que nem precisa, né? Aí. Vamos subir bem alto, ó. Agora sim. Uh! É, a Stamina acaba em um instante só, né? Ai, ai. Mais um repouso. Eu acho que não vale a pena upar muito a Stamina dele, gente. Porque senão você perde, basicamente, todos os seus pontos e não vai dar tanta diferença. Eu acho que essa skill dele de voar, entre aspas, assim, né? É mais uma parada de esquiva ou ataque. Porque pra locomoção não é recomendado, gente. Porque ele gasta muita Stamina pra fazer isso, ó. Você consegue fazer uma ou duas vezes no máximo. Então é tenso. É tenso. Inclusive, gente, eu tô achando que vale até mais a pena a gente ir nadando pela água aqui. Do que ir voando com ele, que a gente vai chegar mais rápido lá. Vamos ver, ó. Recupera aí, parceiro. Aí, foi. Ó, ele vai bem ligeirinho pela água. Ah, vale muito mais a pena, sim. Claro que eu vou parar aqui pra ver esse drop. Ah, nada demais. Vambora, vai. Vou dar um gás aqui. Já vou por cima aqui pra não ter surpresas com águas vivas, né? E eu tô perdido. Ah, minha base é lá pra frente ainda, né? Ah, não era pra fazer isso, mano. Mas já que você fez, então vamos. Então vamos. A água aqui é cheia de relevos, né? Tem umas pedras aqui no meio do caminho. Não deixa nem a gente andar direito. E agora sim, gente, ó. Eu não conheço a célula Tundra. Eu espero que ela dê Stamina, velho. Ela podia dar, tipo, cinco vezes mais de Stamina. Seria ótimo e seria muito útil. Não sei se existe célula perfeita, sim, mas... Seria bem legal se existisse. Ah, e mais um pulo você consegue, hein, mano? Aí. Pelo menos passamos das águas vivas. Show de bola, gente. É, ele é rápido. Ele ainda tem muito ponto pra upar, mas eu, sinceramente, acho que eu não vou dar prioridade pra Stamina, gente. Não vale a pena, na minha opinião, tá? Eita. Demora muito pra carregar as coisas aqui, velho. Olha isso. Ah, aleluia. Vamos lá. O recurso agora a gente já tem. Agora é torcer pra que esse bônus seja um bônus legal. Vamos lá. Dog of the Moon. Ecos Primordial Settles. É essa célula aqui, ó. Tundra Managarm. Ok. Fabricar um. E depois a gente pode fazer essa, ó. Só que essa aqui vai garra de Teresino. É, precisa de duas ainda. Não sei se vai dar pra fazer, pelo menos não hoje, tá? Mas, geralmente, nem muda muito, gente. Tipo, os status são iguais, tá? Olha, ele tá machucadão, velho. E aí, mano? Opa. Caralho. Carma, carma, carma. É o seguinte, ó. Cadê a celinha? Essa é a nossa nova cela. Opa. Nossa, galera. Olha isso. Eita, pega, velho. Mudou totalmente a aparência dele. Ficou com chifres de cristal. A cela aqui em cima também é diferente, né? Vamos ver aqui com detalhes. Tem um bicho pendurado ali atrás. Lembrando que cabe dois nessa cela também, gente. Então foi bem legal, hein? E o mais importante de tudo. Qual é o bônus que ela nos dá? Vamos ver. Dino Color Change, ou seja... Ah, que porcaria, velho. Ela muda a cor do dino e também protege contra o frio. Só isso. Poxa, eu precisava de algum buff em algum sentido aqui, ó. De dano ou de alguma coisa assim. Mas, pelo jeito, não foi dessa vez. Mas, como eu falei, gente. O Cão da Lua, ele tá ainda meio fraquinho e tal. Não vou pegar isso. Mas eu acho que ele vai ser super, super, super útil lá na cratera aberrante. E vocês vão ver por quê. Primeiro, ele vai upar muito ainda, tá? Fiquem tranquilos. Ele upou 16 níveis, ou 20 hoje. Alguma coisa assim. Então ele ainda tem muito pra upar. E o segundo, pessoal. Lá na cratera aberrante, velho, ele se locomove muito bem. Ele tem bastante coisa pra nos auxiliar por lá. Sem falar que esses saltos dele aí pra esquiva, mano. Principalmente na área vermelha lá é muito bom. Inclusive, eu vou até dar um bizu pra cá, gente. Vamos tentar matar um Indominus Rex. Um Domination Rex. Vamos, vamos, sobe. Meio perigoso tentar fazer isso, né? Mas, como eu sou vida louca, eu vou. Claro que eu vou. E nem preciso ir muito longe, né? Só vou recuperar a estamina dele aqui. Vai lá, carinha. Recupera. Ele recupera a estamina bem mais rápido quando eu não estou montado nele, né? O problema é que tudo tem que pular aqui. Deu ruim, né? Bora. Uh, caraca, galera! Gente, que coisa incrível. Olha a cor do Acrocanthosaurus ali, brigando com o... É, com o Indominus ali, ó. Verdaço, mano. Isso aqui é nível 15. Ele vai matar os dois tranquilão, hein? Olha que lindo, gente, esse verdão. Isso é dos eventos de Natal. Ó o outro ali, eu farmando o próprio colega, velho. Que que é isso? Vamos matar eles aqui, ó. Dois, sete, nove. É isso aí, ó. Vai, mano. Bate nele aí. Ele está em defesa, né? Não está em defesa. Está em defesa. Boa. Já ganhei um XPzinho maneiro. Ó o Domination Rack. Ai! Caraca, galera. Eu acho que ele está em modo Rage. Que que é aquilo? Vocês viram que ele ficou vermelhão? Ou alguma coisa atacou ele? Olha lá, pessoal. Estão vendo aquele lá na frente, ó? Está tudo sangrando, velho. Cara, eu nunca vi aquele efeito ali, hein? Ainda bem que eu vazei dali. Credo, velho. Que coisa sinistra. Tá, eu vou para cima desse daqui. Que eu acho que esse está normal, né? Congelou? Ataca. Congelou? Ataca, hein? Vai ser assim que a gente vai... Não. Congela. Congela. Nossa, gente. Vazei, mano. Que que é isso? O bicho é muito forte, meus amigos. Congelos. Caraca, que susto, gente. Mano, eu sei que minha vida desceu muito rápido. E ó, ó, ó. Ó o perigo ali, gente, ó. O leão marsupial ali. Para ajudar. Ah, ele quer pegar o leão marsupial. Ele está regenerando vida. Não chega lá o gelo, né? Vamos ver. Eu, hein? Traz ele para cá. Ô, mano. Tem um bicho me batendo aqui. Ah, galera. Meu desafio master é derrotar ele. Isso aqui está... Está meio difícil, hein? Vamos subindo aqui, devagarzinho. Aí, está ali ainda. Ai, caramba. Só desci para... Recuperar a estamina. Vamos lá, vamos lá. Cara, é o desafio da sua vida esse, hein? Acabar com o domination rex. Dominus rex. Eu não sei por que eu falo domination. Talvez porque seja o... Pin, cooldown. O que é pin? Boa. Boa. Ataca, meu. Ataca. É agora, hein? É ataca. Calma, gente. Calma. Estou aqui, parceiro. Olha que safado, gente. Ele é muito rápido. É, mano. Ele não quer saber, não. Ele só quer saber de atacar os outros. Galera, não posso bobear porque minha estamina está baixa. Deixa ele. Deixa ele. Relaxa. Recupera rápido aí, mano. Olha, o ladrãozinho está ali para me acertar. Boa. Cadê ele? Mano, congela aí. Boa. É agora, hein? Nossa, gente. É agora. Vai, 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 vai. Mais uma. Uh! Conseguimos! Caraca, meu. Que sufoco, hein? Eu tenho certeza que ele deixou alguma parada aqui para mim, ó. Mano, foi da hora, mas... Foi cabuloso, gente. Foi difícil e a gente quase morreu, hein? Olha a vida dele ali e deu uma bambeada ali, hein? Vou colocar um pouquinho mais de vida e bem mais de dano. Uh! Que isso, galera? Estamos passando apuros aqui enquanto a gente está nesse processo de up aqui do nosso... Grande Cão da Lua. Ó, nossa, galera. Mais um bonitão aqui. Ai! Ah, sai daí, meu. Ai, sai fora. Tem que tomar cuidado com aquele leão marsupial que estava aí. E aí, mano? Beleza. Já faleceu, é? Que coisa, hein? O peso dele também não é essas coisas, né, gente? O peso dele é bem fraquinho. Ele carrega 400 de peso só. É bem pouco. Ok. Estou tentando meio que recuperar a vida dele. Mas desse jeito aqui é muito devagar, né? Pô, umas poçõezinhas aí ajudariam bastante. Galera, por fim, deixa eu só confrontar mais um acrocantossauro que eu vi ali. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana porque ele é vermelhão. Olha isso. Olha a cor desse aqui. Nível 15... Não, peraí. Nível 25. Olha que lindo, gente. Caraca. Vou matar só no gelo, ó. Você também, rapaz. Vai achando que está facinho as coisas aí. Não está, não. Bom, gente. Estamos aqui, então, com o Cão da Lua Juvenil. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou treinar esse maluco, gente. Deixar ele treinando e treinando muito. E depois eu quero ver todo o potencial dele. Porque eu acredito que ele vai melhorar ainda muito, tá? Vai ficar em treinamento, senhor. Ainda sinto que você tem um potencial enorme aqui para mostrar para a gente. Beleza? Bom, gente. O que vocês acharam? Gostaram dele? Acharam? Esperavam mais? Ou já... Ou acho que está bom assim? Ou o que vocês acharam? Fala aí nos comentários para mim, beleza? É isso. Ficando por aqui, pessoal. Não esquece do like. Um grande abraço. Valeu. Fui! Fui!